Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo. Dessa vez estamos com a presença aqui da Karen. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela como empreendedora, mas antes da gente chegar nos finalmentos, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Muito prazer ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. E conta um pouquinho de você, quem é Karen? Karen é uma mulher que quer desbravar o mundo. Pelo artesanato, pela vida e tudo mais. Interessão bonita. E lá atrás, como foi a sua infância, sua adolescência? Você se formou no quê? Você sonhava em trabalhar com o quê? Eu sonhava em trabalhar como professora, até que veio pandemia, fechou tudo e tudo mais. E aí eu pensei, não, vou ir para o que eu amo, que é o artesanato, que é uma coisa que já estava em mim desde sempre. Sempre tive essa habilidade do artesanato. Desde criança mesmo. Desde criança. Um dos meus primeiros brinquedos é um bastidor de plástico que eu tenho até hoje e com ele eu trouxe várias outras coisas, a pintura, a costura e tudo mais. Caramba, muito interessante, né? Mas você não imaginava assim, quando você era criança, adolescente, que você um dia viveria realmente da arte, assim, que você trabalharia com isso, que você se dedicaria profissionalmente com isso? Não, era só um passatempo. Só um passatempo. Era só um passatempo mesmo. E aí, vamos fazer um curso para ocupar o tempo, não ficar muito ociosa. E aí começou os cursos de pintura em tecido. Ah, você fez cursos assim? Sim, em tecido de pano de prato. Foi bem, coisinha bem simples mesmo. Certo. Era até umas terças-feiras que eu ia, na parte da tarde e era uma coisa que eu amava fazer. Não podia esperar terça-feira chegar e que já, nossa, aula de pintura. Vamos. Que legal. Quantos anos você tinha até? Ah, uns 10 anos. Uns 10 anos, novinha. Sim, bem novinha, bem novinha. Ah, tá. E assim, uma curiosidade até de quem não trabalha com arte, né? Você teve que manter a prática ao longo desses anos ou você acha que é igual andar de bicicleta, assim? Que depois que você começou profissionalmente, você já trouxe essa bagagem que você tinha? Não, igual andar de bicicleta. Alguma coisa ou outra você tem que relembrar, né? Uma técnica ou aprender a aprimorar, mas é como se fosse andar de bicicleta. Entendi. Você aprendeu, você fica sempre com aquilo na cabeça, ali. Sim, porque acho que a mão também, ela já vai até automático. Certo. Você vai colocar um pincel e já vai. E em relação à carreira de professora, você queria trabalhar com o quê especificamente? Chegou a se formar, né? Pedagogia? Isso, pedagogia. Sim. Mas aí eu falei assim, não, o meu coração não batia tão forte mais em trabalhar com as crianças. Diz assim, não, meu coração tem que bater muito, assim. Era uma paixão mesmo, ou artesanato ou a educação artística. Eu até cogitei e falei assim, ah, vou fazer alguma coisa assim na área de educação artística, mesmo pra dar aula nessa área. Mas eu falei assim, não, o artesanato ganhou meu coração. Legal. E o IdeoArte, nasceu como, como que foi esse processo, de onde surgiu o nome? IdeoArte nasceu lá em 1900 e bolinha, forma de falar, mas foi em 2005, mais ou menos. Tá. Já era uma coisa que eu já gostava, e aí eu montei uma página no Facebook, que na época não tinha nem Instagram nem nada. E aí eu fui colocando só as coisinhas que eu queria fazer mesmo pra dentro de casa. Não era nem pra venda, era uma coisa só como um hobby. Certo. E aí continuou, continuou, continuou. Mas aí eu parei, falei assim, não, vou parar, vou fazer faculdade, vou fazer uma coisa a mais que me dava dinheiro na época, entre aspas. Certo. E aí eu tinha parado e IdeoArte. Mas o nome IdeoArte veio porque o que eu faço não é só um bordado, não é só pintura, é tudo. E aí eu falei, nossa, o que será que pode ser? O que será que pode ser? Nossa, olha que legal, isso, IdeoArte. E aí virou, IdeoArte. Entendi. Legal, criativo. Sim. E quando que isso se tornou profissional, foi na pandemia mesmo? Na pandemia, no meio de uma pandemia, tava deitada, prostrada, não tinha o que fazer, pra onde ir, e eu tava assim, tipo, acordava meio dia, não tinha hora pra dormir, não tinha hora pra acordar, e veio uma amiga, uma super amiga. Certo. Ah, um paninho de prato pra colocar na cozinha que seja novo, colocava. E aí foi o que eu fiz, dez panos de prato, assim, ah, seja o que Deus quiser. Foi o começo de tudo, Elias, dez panos. Foi o começo de tudo mesmo. E em uma saída, um final de semana, eu vendi os dez panos de prato, assim, tipo, muito rápido. Certo. Falei, uau, isso dá dinheiro. Pois é, o pessoal às vezes pensa, né, que, porque a arte, assim, a margem costuma ser boa porque é um trabalho criativo, né? Sim. Não tem um custo de, ah, tem que ter máquina, tudo, no seu caso, né? Não, não. Não, não. É realmente a mão mesmo, né? É mão, tempo, dom e paciência, muita paciência. Sim, imagino. E um ponto interessante, muita gente que eu vejo que começa a empreender, a pessoa sabe fazer muito bem aquele trabalho, por exemplo, a mulher sabe fazer bolo muito bem. sabe fazer brigadeiro muito bem, mas ela acaba enfrentando dificuldades na hora do marketing, da vendas. Como que foi esse processo pra você de entender que você precisava trazer clientes, você precisava vender o seu produto? Foi um desafio? Você também pegou isso fácil? Não, foi um super desafio, porque eu não sabia nada de vendas até então, porque eu tava fora do mercado, não tava entendendo nada. E no meio da pandemia, as pessoas estavam selecionando muito o que que iam comprar. Sim, verdade. Ou compra comida, ou compra artesanato, mas a necessidade veio, porque um pano, você precisa pra sua casa, seja simples, seja não precisa. E aí meu foco foi maior no pano de prato, porque a mulherada tava em casa, tipo, precisava renovar as coisas e tudo mais. E aí com isso eu fui assim, nossa, eu posso captar dessa seguinte forma, eu posso atingir a pessoa de outra forma. E por indicação também, muita indicação. Certo. Então aí foi o que realmente acabou dando aquela atração ali de um indica, um compra, o outro indica, assim você vai criando uma rede. Isso, e também eu tentei ir também pra parte digital, que foi o Instagram. Certo. Fazendo Reels, fazendo várias coisas, e aí o pessoal falava, nossa, que menina engraçada, ou ai que diferente. E aí foi que o pessoal também foi me conhecendo. Legal, esse é um ponto que entra realmente, você entrou bastante nesse ponto do Reels, né, você faz bastante, assim, acho que uns três por semana. Ah, mais ou menos. Mais ou menos, né. Sim. E como que foi também essa parte de, assim, beleza, eu sou boa ali fazendo pano de prato, sou boa fazendo caixinha decorativa e tal, e agora eu vou gravar coisinha engraçada, assim, foi fácil, foi um pouco desconfortável. O primeiro foi péssimo, o segundo mais ou menos, e o terceiro eu coloquei minha cara de pau, a minha criatividade também entrou ali, e aí eu falei assim, não, vamos pra cima. E aí eu fui pesquisando outras artesãs na área que faziam também o Reels, mas não era tantas, porque o Reels começou a ficar forte agora. Entendi. E aí eu falei assim, gente, eu vou usar, vou usar, e fui colocando o artesanato no Reels, que queira ou não queira, não tinha nada a ver, o pessoal só fazia mais com comida, que era a coisa mais forte, né. E aí eu falei assim, não, vamos deslanchar, e cara de pau. É, meteu a cara ali e foi embora. Metei a cara e foi. É. Sempre tinha aquelas conversinhas, assim, nossa, que menina diferente. Ou a família mesmo falando, nossa, você, falando lá toda blogueirinha. Eu falei assim, não, gente, não é blogueirinha, eu tô procurando no lugar do sol. Sim. E aí foi. Pois é, porque muita gente às vezes acha que, ah não, eu tenho que gostar, né, ou então você tende a ter uma facilidade. Na verdade não, né, você mete as caras. Nunca fiz, eu nunca fiz isso, e tem que ir, tipo, ou não já tem. É. Vou atrás do sim. Pois é, e interessante analisar aí como que realmente esse processo foi acontecendo de uma meio que natural, né. Pois é. Porque a sua amiga foi lá, te deu aquela, né, aquele chacoalhão, aí você vendeu os panos de prata, e depois você acabou indo pro Instagram. E como que você hoje enxerga os próximos passos, assim, como que você, o que você imagina pra um futuro de curto prazo, mas também de médio prazo, assim. Eu quero desbravar, e eu quero arriscar, fazer coisas que eu nunca fiz, que pra mim já tava na minha zona de conforto. Ah, só um bordado, só uma pintura, encaixei em MDF, ah, beleza. Mas se surge qualquer outra coisa pra eu fazer, mesmo eu não sei fazer, não sabendo fazer, eu falo assim, não, eu vou fazer, e pronto. Se não sei fazer, eu tô tirando ao curto prazo da minha frente, assim, eu não quero mais enfrentar isso. E por isso eu quero desbravar, tipo, eu quero ir pra cima. E ir arriscando, novas coisas, né, prendendo. Sim, porque agora é hora de eu arriscar, eu tô percebendo, assim, que se eu quero continuar tendo o ideal arte sólido como ele tá, eu preciso ir pra cima. Sim, verdade. Até porque também, né, se você souber fazer mais coisas, a pessoa que comprou o seu prano de prato vai comprar uma caixinha, vai comprar depois um, sei lá, uma outra coisinha que ela precisa, e em casa, né. O pessoal sempre adora ir, tem de decoração, e tem de utilizar mesmo, né, no dia a dia. E eu quero ir tanto pra parte de decoração de casa, ou até coisas usáveis, tipo uma camiseta bordada, uma jaqueta pintada. Eu quero, assim, tipo, ir também pra parte do vestuário, que é uma coisa que o ideal arte não fazia antes, e agora eu quero ir pra cima também. Certo. E você sonha, assim, você imagina um dia, sei lá, tendo uma equipe ajudando a produzir, ou você pensa em, não, vou manter isso mais realmente artesanal de fato, vou manter isso mais meu, assim. Eu quero agregar pessoas, mulheres, principalmente, sim, pra crescimento do ideal arte, mas eu quero manter muito essa parte manual. Esse manual eu não quero abrir mão. Pode sim entrar uma parte de maquinário, né, estamparia, alguma coisa assim, mas a parte manual eu quero manter. Pra manter até a essência, né? A essência, porque ideal arte é costura, bordado, e essas coisas que usam a mão. Então, tudo que usa a mão, você usa muito amor. E tudo que vai com muito amor é o seu diferencial. Verdade. Sim, realmente. E pras pessoas, assim, que têm uma habilidade também com a arte, né, que têm a habilidade com costurar, com artesanato e tal, que dica você dá pra eles, assim, se lançarem, pararem com medo de só fazer pro vizinho, só fazer pra sobrinha, pra neta, né, e fazer realmente pra outras pessoas, assim? Tem que arriscar. Tem que arriscar. Tá bom o primeiro, o segundo vai ficar mais ou menos, e o terceiro vai ficar melhor ainda. Nunca, nada de primeiro, assim, vai ficar, ai, não, tá uau, não. Vai fazendo, vai tentando, vai arriscando, vai vendendo, vai divulgando, vai até na padaria, vai na padaria e fala assim, olha, esse daqui é meu trabalho, você quer conhecer? Metei as caras mesmo. E pronto, mete as caras e tá tudo certo. Boa, boa dica. Porque, realmente, às vezes a gente fica pensando, né, e começa a achar entraves e achar obstáculos, né, e às vezes, putz, o que minha família vai pensar? O que vai acontecer? E aí a gente acaba ficando parado, né? Sim, não, e não adianta também esperar ter todo o seu equipamento pra você falar assim, não, agora eu tô perfeita, não. Eu comecei com um saquinho que era só de plástico mesmo, as minhas embalagens, depois que eu fui agredindo as minhas embalagens de papel, e foi assim, ó, conforme o tempo. E com o tempo também a pessoa vai evoluindo e tudo mais. Sim, realmente. E agora, o outro lado, as pessoas, assim, que elas não têm ainda habilidade, que ainda não, elas até gostam, mas ainda não aprenderam a fazer. Como que você recomenda pra elas aprenderem? Procurar uma escola física, assistir vídeo no YouTube, ou então pegar realmente e ficar ali tentando? Qual que é o caminho, assim, que você vê pra uma pessoa que quer entrar nesse mercado profissionalmente? Pesquisa primeiro o que você quer fazer, assim, tipo, o que gosta. O que eu gostava, assim, de início, eu não sabia fazer, era um bastidor, que era um bordado livre. Não sabia fazer. Essa mesma amiga falou assim, não, você sabe sim, você consegue. O que que eu fiz? Procurei no YouTube. Procurei fotos, e aí fui tentando, tentando. E aí dá certo. Não precisa ir especificamente, você ir numa escola física, física é ótimo, mas o YouTube tá ali de uma ferramenta gratuita. Você não precisa desembolsar nada pra adquirir ele. E aí é perfeito. Aí tem muita coisa no YouTube, né? Muita coisa. E tem gente que nem precisa ir na escola física. Só que o YouTube já consegue, ou até por fotos e tudo mais. Tinha facilidade ainda, né? A facilidade de... De aprender, de fazer, realmente. E dentro dessas artes, assim, que você faz, tem a mais difícil, a mais fácil, a mais trabalhosa, a menos trabalhosa? Como que você coloca esse ranking, assim? A mais trabalhosa é o bordado. Porque gera mais tempo. Certo. Mas é a minha paixão. O bordado, pra mim, é a minha paixão. A pintura vai rapidinho, porque passa duas termos de tinta, faz algum detalhe ou outro, e tá tudo certo. Certo. A técnica do bordado, pra mim, é um pouquinho mais complicada. É, imagina. O meu tio, uma vez, ele ficou desempregado, meu padrinho, né? Aí ele começou também a trabalhar com fazer roupa. Sim. Aí ele fazia a roupa de... Aquela roupa quentinha, pro inverno, né? E ele, assim, vendeu muito na época que ele tava desempregado. Era legal, porque você via, né? Tem muito do estereótipo, né? Mas era um homem ali. Um homem fazia. E ele é, tipo, brutão, assim. Sabe? Bele pra caramba, tudo. Não é um homem que você imagina, assim, tipo, sensível, nada. Não, ele ia lá e fazia direitinho, né? Porque, assim, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Não, não tem nada a ver. As pessoas, às vezes, pensam isso, assim, mas... Não tem estereótipo, tipo, feminino, masculino, não tem idade. Porque, queira ou não queira, eu sou uma pessoa nova pro que eu faço. Sim, verdade. Porque bordado, pintura, você só vê, tipo, as vovozinhas. Ah, é final da igreja ali, ó. Vamos reunir as tardes pra fazer. Verdade. Mas não. Não tem nada a ver. Em relação a preço, você pensa no preço hoje nessa... Você precifica em comparação com o tempo que você leva, com o trabalho que dá. Ah, então o bordado fica mais caro que os outros. Como que você pensa nessa questão? Eu vejo pelo preço de tempo, o tempo que eu levo pra fazer. É o material que eu uso, porque tem vários tipos de bordados. Mas tem um bordado que eu uso uma linha X, que é um pouco mais cara, que leva mais tempo. Ou a embalagem também dele gera mais custos pra mim. E aí eu vou embutindo também. Entendi. Mas geralmente, assim, é mais ou menos um padrãozinho que eu sigo. Eu não gosto de fugir muito. Isso, de fugir muito, porque estamos no meio da pandemia. Se eu cobro muito caro, a pessoa não compra. Se eu cobro muito barato, as pessoas também não compram. Fala assim, nossa, é muito barato. Será que isso é bom? Sim, verdade. Né? Que ele vai pensar, putz, é aquele pano de prato que vai estegar em uma semana, né? Isso, e eu prezo muito por qualidade. Todos os panos de prato é o mesmo padrão de qualidade, porque é uma coisa que eu consumo também. Sim. Então, eu não vou querer colocar na minha cozinha ou vestir uma coisa que seja, tipo, meia boca. Verdade. Melhor deixe. É melhor caprichar realmente pro negócio que dura mais, né? E aí, pra mim, fica assim, o mesmo valor praticamente todos os bordados, só quando que é peça de roupa que é diferente. Ou se é uma peça de roupa que a pessoa já fala assim, não, é uma memória afetiva que eu tenho. Você pode bordar tal coisa pra mim aqui? Fala assim, não, tudo bem, meu bordado é X. E aí, geralmente, eu não tenho muita dificuldade com as pessoas questionarem o valor. Certo. Ah, mas será que isso? Não, quero desconto. Não. Sabe que é uma coisa manual e que leva tempo, nunca questionam. É isso que é legal também, né? Sim. Essa facilidade de comunicação com o cliente, né? Que o cliente que busca justamente esse trabalho manual, ele valoriza mais essa questão artística, né? Valoriza, valoriza. E também nem questionam nada. Fala assim, não, é isso? Nossa, eu até pergunto, nossa, só isso? Você tem certeza? Sim. Porque às vezes eles cobram, o pessoal lá de fora cobra um pouquinho a mais, mas por ser maquinário, por ser assim, tipo, uma máquina mesmo bordando. E é totalmente diferente, né? Sim, isso é verdade. Uma máquina pra pessoa. Um ponto interessante também que eu gosto sempre de levantar é em relação à parte do empreendedorismo em si, né? O pessoal, assim, que tá empreendendo, que quer empreender em meio à pandemia, né? Em relação à questão de planejamento, de financeiro, também você não sabia muito dessas coisas no começo. Foi algo que você foi aprendendo com o tempo, né? Eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu não sabia como empreender, não sabia precificação, não sabia nada, 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 nada. Foi tudo na curiosidade, muitos vídeos no YouTube, muitas perguntas, assim, ah, como que eu posso fazer isso pra uma pessoa ou outra? Mas tudo foi literalmente narrar, assim, entendendo também como tava o mundo naquela situação. Sim. Porque tudo parou, todos os fornecedores também aumentaram os valores. Hum, verdade. Então aí eu tive que, tipo, aqui eu posso aumentar um pouquinho, aqui eu tenho que diminuir. E eu procurei muito um material que não fosse caro. Então o material pra mim não sendo caro, o meu custo vai ser, tipo, razoável e a minha venda vai ser ótima. Hum, é um bom ponto. Porque se você também pega fornecedor mais caro, você tem que embutir no preço, vai ficando mais caro. E às vezes as pessoas não vão querer comprar, né? Não, não iriam comprar e também não tinha nem como disponibilizar, tipo, pra ir até no centro de São Paulo pra comprar o material um pouco mais barato. Porque tava a pandemia, tudo fechado, que não tinha como. Sim, verdade. Bom, agora, assim, que dica você dá, né, da Karen, assim, pra organização da rotina? Porque eu imagino que o seu trabalho, por ser artístico, criativo, ele demande uma certa introspecção, né, um momento ali seu, de você realmente, né, ficar preparado ali, não? Um trabalho que você consiga fazer, às vezes, distraída, porque não tem como, né? Não, não tem como. Tem que estar presente ali. Então, como pras pessoas hoje, numa rotina tão corrida, com WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo burbulhando, assim, né, a gente perde atenção rapidinho. Como fazer pra conseguir criar uma rotina propícia pra sua atividade? O meu, é, primeiro, tem que descobrir qual vai o seu horário de produção. O meu horário de produção é noturno. Então, na parte da noite, já fica, assim, tipo, pensando o que eu vou postar amanhã ou o planejamento que eu vou fazer durante a semana. Certo. Beleza. Depois que eu fiz essa pré-preparação na minha cabeça, aí eu, assim, ah, agora eu vou bordar alguma coisa. E aí eu vou, ali, vou desenvolvendo e já vou embalando as outras coisas que vêm com ele. Certo. Aí eu já faço o Reels do produto, ou já vou fazendo o meu planejamento da semana. Se eu tenho que comprar o material, já faço tudo ali, um atrás do outro, porque aí já vou conseguindo ver. Ah, acabou a linha, então já vou ali, já vou anotar o que eu tenho que fazer e tudo, assim, na mesma hora. Entendi. E o atendimento ao cliente, assim, tipo, em questão do WhatsApp, essas coisas, é muito instantâneo. Então, assim, ah, durante o dia tá aqui, eu já vou responder e já vai tudo rapidinho, assim, tudo ir por eliminação. Entendi. E aí você deixa o período noturno pra bordar, pintar, fazer as coisas, que é o horário que você se sente mais confortável. Muito mais confortável. É. É interessante analisar, assim, porque quem trabalha muito com empresa, né, tem muita aquela questão do horário, né. Então, a gente é condicionado a pensar que a gente tem que trabalhar das 8h às 5h, ou das 9h às 6h, né. Então, assim, quando a gente empreende, né, quando é a sua atividade, você escolhe o horário, né. Não, tem que escolher o horário e tem que também, na onde você quer chegar, você tem que colocar o seu tempo. Às vezes eu virei à noite e nem percebi, falei assim, nossa, já tá claro. E, ok, vamos agora gravar um vídeo, porque já tá claro, vou aproveitar a luz do sol e tá tudo certo. Aí depois você dorme, né. E a gente fala, isso, não tem problema nenhum. É, realmente, tem que ter essa, quebrar esse paradigma, né, de horário, de rotina, né. Fazer o que acha mais confortável pra produzir melhor, né. Isso, isso mesmo. Sim. E agora, assim, um desafio, quando você enfrenta um desafio, assim, você fala, caramba, esse bordado é mais desafiador, um pouco mais difícil. Então, essa caixinha é mais complicada, ou essa pintura eu nunca fiz. Como que é o seu trabalho pra lidar com isso? Você vai testando antes, ou se não, já vai direto pra ação e seja o que Deus quiser? Como que é essa parte? Eu não gosto, é uma coisa, não sei se é falha, não sei, eu respeito muito isso na minha cabeça. Eu não gosto de ficar tentando. Aham. Se é pra fazer, eu vou pegar aquele material, aquela peça e eu vou produzir. Certo. Mas, assim, eu vou levando o tempo, assim, ah, eu tô vendo que não tá começando a dar certo, para tudo. Eu desligo, e aí, assim, vou dar uma esparecida, vou tomar um copo d'água, depois eu volto e eu continuo fazendo. Entendi. E eu sou muito chata, só paro quando eu tiver terminado. Quando eu tiver pronto, aí, beleza, né, agora foi. E não, independente do tempo que levar. Porque tem coisa que em 20 minutos eu faço, tem coisa que, tipo, em 3 dias eu tenho que fazer. Enquanto eu não termino aquela peça, eu não paro. Entendi, fica aí na cabeça aquilo lá. Na cabeça, aí eu falo assim, não, vou parar, vou pensar, e depois aquele negócio eu fico assim, tá pensando, nossa, eu poderia fazer de tal forma, daquele jeito. E aí, depois, na hora que eu termino de fazer, eu falo assim, nossa, eu não acredito, eu não consegui fazer. Isso, aí dá uma sensação boa, né. Isso, eu começo a comemorar, assim, tipo, do nada. Sim. E é legal porque, assim, você dedica muita energia, muito tempo, né, você vê o negócio feito, você fala, putz, saiu, né. Eu sou capaz. É, 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 eu sou uma super mulher. Pois é. Eu sinto assim também, quando eu produzo alguma cópia, algum texto, assim, então, caramba, saiu. E eu também não gosto de parar no meio. Então, até aviso, às vezes, né, a Ariadne, assim, ó, a gente só vai embora, depois eu terminar, porque eu não vou parar no meio. Aí eu fico lá, 3, 4, 5 horas escrevendo. E aí, quando eu olho, eu falo, caramba, ficou bom. Meu filho nasceu. É, meu filho nasceu, exatamente. E agora, um outro ponto também que muita gente costuma perguntar, né, em relação a, tanto a empreendedorismo, quanto também a sua escolha, né, porque a arte, ela tem um pouco do preconceito, né. Tem até muita piada, né, viver de arte na praia, né, aquelas zoeiras. E eles me lembraram isso, tipo, cometer um rastafari na cabeça, pegar só minha bolsinha e continuar andando. Isso. E como que foi lidar com essa família, assim? Nossa, foi um susto. Como assim, meu bebezinho vai largar a pedagogia pra empreender, pra trabalhar com arte? Primeiro falaram assim, isso, isso não vai do futuro. Ah, tu tava, sabe de nada, inocente. Sempre surge, né, sempre surge isso. Sempre surge uma piadinha assim, doeu muito, machucou, chorei, espermeei, mas eu peguei a minha raiva, peguei meu útero, a prova. E eu falei assim, ah, é? Não dá certo? Nesse mesmo dia, a pessoa viu eu vendendo 10 panos de prato na mesma hora. Como assim, R$100,00 em meia hora? Pois é, artesanato não é da futuro, né? Pois é, sim, é. Tipo, só foi isso que eu falei. Continuo não dando muita credibilidade. Certo. Mas aí falam assim, nossa, você precisa de alguma coisa? Não, não tem problema não, e deu arte, me ajuda. Eu acho que o que eu mostrei mais pra família, assim, que deu certo e que deu dinheiro, foi em dezembro, que eu empreendi só com bolinhas acrílicas com foto. Certo. Ah, as bolinhas, que não sei do que, será que vai dar dinheiro, será que não vai? E eu não sou uma pessoa de ficar debatendo muito, de mostrar com palavras, eu mostro com atitudes. Certo. E aí eu cheguei só falando assim, ah, comprei meu celular. Como assim, você comprou seu celular, que não sei do que. Comprei meu celular e minha ring light. Aí todo mundo, ah, esse é o negócio da futuro mesmo. Pois é. O pessoal tem que ver o material ali. Tem que ver ali o palpável, né? O palpável também tem que acreditar, né? Sim. E a cabeça também, né? Porque a minha cabeça, como professora, era assim, de um jeito. Como artesã empreendedora, é outro. Parece que virou uma chavinha. E a felicidade, assim, tipo, tá lá no pico. Tem sim, os dias de tristeza, de introspecção, né? Sim. Eu falo assim, não, não quero aparecer, não vou produzir. Beleza. Mas no outro dia já vem um gato, assim, livre de mim que eu falo assim, uau, vamos acordar, vamos criar. Sim. E você, essa é uma atividade que você se imagina, assim, fazendo por anos e anos e anos e décadas, assim? Eu tentei fugir, né? Porque lá atrás, em 2007, mais ou menos, eu comecei a interromper. Sim. Mas agora, com essa retomada, não, é minha profissão. Pode, assim, passar anos, eu posso agregar outras coisas, outras atividades paralelas. Mas essa é a minha profissão e é a minha empresa. É o que te preenche mesmo, né? Me preenche. É o que, literalmente, eu posso falar assim, é o que me dá tesão. É o que me dá tesão, literalmente. É, isso é uma atividade que eu acho, assim, quando a gente encontra isso, é riquíssimo, né? Isso. Porque tem tanta gente que, às vezes, passa muito tempo do dia fazendo algo que não gosta, né? Se arrastando, pensando no fim de semana, ou então pensando nas seis da tarde, né? Pô, quando vai acabar isso logo? E, assim, não vive, né? Porque, se você for reparar, você passa oito horas, no geral, do seu dia trabalhando. Então, é um terço do dia. Então, é um terço da sua vida, às vezes, fazendo uma coisa que você não gosta. Não gosta. É muito terrível, né? É péssimo. Até o Reels que eu fiz foi assim, nossa, todo mundo me chama pra sair e eu não vou porque eu estou trabalhando. Meu, que bom. Eu não vou sair porque eu estou trabalhando. Sim. Literalmente, eu troco qualquer coisa, qualquer atividade para estar trabalhando. Porque é uma coisa que eu amo, não vivo sem. E Ideal Art é Karen agora. E Karen é Ideal Art. Sim. Só pra gente ir finalizando, então. Hoje, assim, o Ideal Art, ele trabalha com a arte, você se encontrou. E eu queria saber, assim, quais, então, os próximos desafios, como que você enxerga hoje e que mensagem de apoio você pode dar pro pessoal que tá começando também? Olha, é complicado falar o que eu vejo de Ideal Art no futuro. Porque ele vai me trazendo, ele sempre me traz coisas, não eu que levo as coisas pra ele. Certo. Tipo, os desafios, ele fala assim, você vai fazer... É quase um organismo vivo mesmo, né? Sim. E aí eu vou, beleza. Pra quem está começando, vai, arrisca. Vai, tipo, com fé, com força. Não vai dar certo, assim, nos primeiros dias. Porque você vai ouvir sempre alguma palavrinha, assim, que vai te colocar lá pra baixo. E é sempre 100% das vezes de quem você ama. Quem mais, assim, fala assim, ah, companheiro, família, sempre vai falar uma palavrinha. E até eu li sobre isso, né, que muitas vezes, assim, às vezes é por maldade, né, mas nem sempre é. Às vezes que a pessoa te ama e ela pensa que ela quer o seu melhor, ela fala pensando no seu melhor, só que é na cabeça dela, né? É na cabeça. E as grandes pessoas que têm várias empresas, assim, tipo, grandes, começaram lá de baixo. Sim. E tiveram que arriscar. Se não vai apoiar, fala assim, não, eu estou aqui como sua equipe de apoio. Se não der certo, ok, estou aqui. E se der super certo, vamos vibrar juntos. Exatamente. Então, seja colega, seja amigo, escuta o choro da pessoa, porque foram muitos choros que eu tive no começo. E essa minha amiga, a Ari, pegou e falou assim, não, não deu certo hoje, mas você vai levantar e já vai dar tudo certo. Não quero que você chore amanhã, porque o choro só dura uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. E foi o nosso melô da noite que a gente fazia. E foi assim repetidamente até que... Repetidamente, até que deu certo, até que solicitou. É, o pessoal fala assim, né, a motivação não funciona, né, mas aí até tem uma frase que é motivação é igual banho. Você tem que renovar todo dia. Sim, mas a nossa motivação até é um pouco diferente, porque a gente sempre vai no inverso. Ela vira pra mim e fala assim, você acha que essa empresinha vai dar certo? E a gente fala uma coisa que, oh não, ela já deu certo, ela não vai dar, ela já deu. E essa troca é muito boa, porque é uma pessoa que eu posso confiar, posso contar, caso dê qualquer dor de barriga, é uma pessoa que fala assim, eu sei que você tentou. Sim. A sua tentativa já foi muito válida. É, então até que o pessoal que tá assistindo a gente, procurar esse amigo, essa amiga, né, essa pessoa que vai dar esse apoio, que vai blindado das outras críticas, das pessoas desganhando, das pessoas achando que não vai dar certo, né. E se você não encontrar uma pessoa amiga, seja você mesma, sua própria amiga. Vai lá dentro e fala assim, não, é essa palavra que eu vou ter pra mim, e é essa palavra que você sempre vai encontrar quando estiver triste, ou não estiver fluindo as coisas. Uma boa, boa dica. Sim. E Instagram você também recomenda, né? Recomendo. Tem dado certo pro The White. Bomba, vai crescendo. O pessoal compartilha, dá risada. Compartilha, vai dando risada, ou vai até mandando nos directs, falando assim, ah, eu quero essa peça ou aquela outra peça, e é fantástico. Instagram agora é a ferramenta do momento. Sim, também acho. Beleza, então, obrigado, Karen. Obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo. Obrigado você que esteve assistindo a gente também aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só comentar aqui no YouTube, ou então você mandar uma mensagem pra gente, se estiver ouvindo isso no Spotify, no Deezer, em outra plataforma de streaming. E também, se inscreva, assine, acompanhe, pra estar sempre recebendo novos conteúdos, novos materiais. Também deixa seu contato, seu Instagram, se quiser deixar seu WhatsApp, então seu e-mail, enfim. Momento é seu aí do Jabá. Aí sim! Meu Instagram, arroba ideuart, lá você encontra todas as informações, já tem até um linkzinho na bio, que você já consegue ter um contato direto comigo. E é isso. Tá bom, então, vamos deixar aqui também na descrição o arroba. Sim, obrigado. Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau, Karen. Tchau, tchau. Tchau, tchau.